Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui de hoje vou tá mostrando pra vocês aí como você vai tá correndo com o seu jogador mais rápido. Pra você que gosta aí de dar uma correria, uma correria brava, sair correndo igual um doido, este é o vídeo de hoje, beleza? Tem dois métodos que a gente vai tá mostrando aqui pra vocês e vai ser um passo a passo aí bem simples, bem rápido. Vamos lá. Como vocês estão vendo aí no vídeo galera, o jogador consegue adiantar a bola bastante, ó. É como se ele estivesse correndo um pouco mais rápido, isso aí ajuda muito num contra-ataque, né? Você tá aí no escanteio, por exemplo, e você acha o seu jogador veloz que quer correr igual o Vinícius Júnior, temos também o Stelig. O macete aqui é bem simples. O primeiro comando que a gente vai tá utilizando aqui é o R1 duas vezes. No caso, se o seu controle for invertido, R1 chute colocado, você vai usar o R2. Mas como eu coloco o pique no R1, que é o que eu vou tá utilizando aqui, ó, é só você apertar duas vezes. Apertou duas vezes, puxa pro lado, o jogador vai sair correndo igual um doido, ó. Tá vendo só? Correu igual um doido. Adiantou a bola praticamente, né? É uma coisa bem simples, ó. Aperta R1 duas vezes, ó. R1 duas vezes, ele vai sair correndo, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Viram só? Ele vai sair correndo igual um doido, cara. Ó, PTR1. Correu. Viram só? Aqui nesse FIFA 20, 23, tá um pouco, tá um pouco diferente, que parece que ele tem que encostar na bola pra tá correndo, cara. Viram só? Parece que ele tem que tacar a bola pra tá correndo, pra tá adiantando. Mas não tem segredo. Tem também a opção aqui, galera, do analógico, de tá correndo. Essa do analógico é bem antiga, né? Acredito que muita gente ainda não conhece. Ó, vou tá puxando o analógico pra frente duas vezes, ó. Ele adianta também com o analógico duas vezes. Às vezes a pessoa vai falar, ah, mas isso é do R1 eu já sabia. Ó, com o analógico também você consegue correr, galera. Viram só? Eu saí pro outro campo. Ó, com o analógico de novo. Vou puxar o analógico duas vezes pra frente, ó. Viram só? Puxei com o analógico duas vezes. É bem legal. Agora duas vezes pra trás. Como se eu estivesse indo pro campo aqui do adversário pra esquerda, eu puxei pra lá. Agora eu só tô correndo pra cá, eu só vou adiantar pra cá. Viram só? Ó, não tem segredo, cara. É uma coisa bem simples. Você vai poder fazer aí num contra-ataque contra seus amigos, ó. Vou tá correndo aqui. Deixa eu lá. Ó, viram só? É uma coisa bem legal que você vai tá fazendo aí com seus amigos. Beleza? Gostaram desse vídeo? Gostaram desse tutorial bem simples? Bem rápido? Deixa seu like, compartilham, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau e fui!